Eu vou conversar agora com o diretor do Museu de Arassatuba, o Museu Histórico e Pedagógico Marechal Cândido Rondon, Carlos Palpites. Ele vai falar sobre a criação do Museu dos Ferroviários aqui em Arassatuba. Bom dia, Palpites, tudo bem? Bom dia, Alessandro, tudo bem? Palpites, como surgiu a ideia de criar um museu para homenagear os ferroviários? Existe uma família de ferroviários, o senhor Moisés Joaquim Rodrigues, já falecido, ex-chefe da estação. Ele foi ferroviário durante 40 anos e, nesse período, ele foi guardando material, um acervo. Então, ele tem um acervo fabuloso. Ele passou quase 15 anos da vida dele tentando montar esse museu. Quando eu cheguei, o ano passado, isso estava exposto no Marechal Cândido Rondon. E é muito grande, são quase 600 peças. Quer dizer, você mal se locomovia dentro do museu. Eu pedi para retirar e me comprometi com a filha dele, de que nós acharíamos um espaço para fazer esse museu. E o espaço nós já temos. Agora, temos que fazer a adequação desse espaço para colocar o museu lá dentro. E onde fica esse espaço? É na esquina da rua Joaquim Nabuco, com a 15 de novembro. São duas casas, dois ferroviários mesmo. Ah, certo. E que tipo de adequação esses prédios precisam receber? Olha, são, primeiro, a acessibilidade, que hoje é uma cobrança. Segundo, uma necessidade, melhor falar. Segundo, não dá para colocar o acervo em simples salas. Você vai ter que quebrar paredes, você vai ter que melhorar a visibilidade lá dentro. A questão da iluminação tem que mudar. Nós fomos, eu e o arquiteto Mauro Rico, até São Paulo. Fizemos, junto com museólogos de São Paulo, a adequação num projeto. Ele passa isso para um projeto que já está pronto também. Agora, quando é que esse museu vai estar aberto ao público? Qual a previsão? Essa é aquela pergunta, mais uma. Nós montamos uma associação, a primeira missão dessa associação é fazer parcerias com o privado para conseguirmos dinheiro para adequar esse prédio. É a Associação dos Amigos da Memória Histórica de Arassatuba, é isso? Isso, exatamente. E quem faz parte dessa associação? Olha, na sua maioria, são ferroviários, que estão fazendo parte da diretoria. Na verdade, então, o Museu dos Ferroviários vai ser viabilizado por meio de parcerias público-privadas, é isso? E também, né? E, por enquanto, não dá para a gente falar, então, para o público quando é que ele vai estar aberto. É, fica um tanto quanto complicado. Eu assumi um compromisso desse, mas que vai sair, vai. Até o final da administração a gente pode dizer que vai. Certo. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho também, palpites, do acervo do Museu dos Ferroviários. Você falou que ele é composto por mais de 600 peças. E o que tem? O que a população vai poder ver? Eu não sou um especialista em ferrovia, tá? Mas o que eu posso falar, se eu trouxe uma colinha, porque... Nós temos, por exemplo, o staff. O staff é um maquinário que os ferroviários usavam para marcar quando passou um trem, em que linha está esse trem, para não acontecer a colisão. Nós temos telégrafos. Nós temos até o carimbo. Os tiques que você pegava, né? Para entrar no trem. O bilhete do trem. O bilhete do trem, isso. Nós temos o carimbo. Nós temos a placa da NOB em bronze. É muito rico. O acervo é enorme. E vai ajudar a contar um pouquinho a história de Aracatuba, né? Com certeza. Certamente. Com certeza. Quem quiser mais informações sobre o acervo do Museu dos Ferroviários, informações sobre o Museu Marechal Cândido Rondon, e também quem quiser participar da Associação Amigos da Memória de Aracatuba, é só ligar para o 3625 3392. Tá certo, Palpitos. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para você. Obrigado a vocês.